A guitarra toca baixo Que alguém pode escutar Só ela deve entender Só ela deve saber Estou falando de amor Cantam os grilos no canto E um pássaro no ramo Ninguém dorme esta noite Nem menos ela que agora Escuta o viagem que suspira Lua parada no céu Um vagalume que passa A guitarra minha toca baixinho E mesmo calma ou incerta Toca a guitarra E é hora E é hora De dar-lhe todo o bem que irá no meu peito Dizer-lhe Deus também tem-lhe o direito De amá-la como nunca tem ninguém E é hora De respirar um pouco de ar puro O prado é verde quando é primavera Eu sou uma grande mágica A noite espera O nó A noite está tão serena Eu dormindo em seu seio Deus como bate o coração A gente sonha E agora Dorme guitarra E é hora E é hora E é hora De dar-lhe todo o bem que irá no meu peito Dizer-lhe Deus também tem-lhe o direito De amá-la como nunca tem ninguém E é hora De respirar um pouco de ar puro O prado é verde quando é primavera O prado é quente mais A noite espera E é hora E é hora Olha aí gajo Passar a palavra para o Tijoão Pão João